A Polícia Militar desencadeou ontem, como você bem disse, a oitava edição da Operação Força Total, que é uma operação que ocorre em todo o território nacional e visa intensificar as ações das Polícias Militares nas suas cidades. E na manhã de hoje, durante um bloqueio policial, os policiais perceberam a atitude suspeita de um veículo ao tentar fugir da Blitz, então realizaram abordagem. Durante as buscas pessoais, encontrou com um dos infratores esse simulacro que estava na cintura. Diante dessa situação, ele não possuía nota fiscal do objeto, também havia retirado aquela peça que fica na frente da arma de cor laranja, normalmente, que dá para a gente ter certeza que é um simulacro de arma de fogo. Então, diante dessa situação, ele foi conduzido para a delegacia para poder responder o crime de posse legal de arma de fogo. O crime, vale ressaltar, é o mesmo, até porque você não sabe qual é a intenção do sujeito, já que havia retirado, inclusive, a peça que identificava que não se tratava de uma arma de verdade, né, Coronel? Sim, verdade. Ele estava portando a arma, né, enquanto conduziu o seu veículo aqui nas ruas da cidade, possivelmente, ele pode estar usando essa arma aí para a prática de outros crimes, né. Então, ele foi conduzido para a delegacia, que as investigações aí vão ser dadas continuidade, para poder verificar qual a real intenção de estar portando essa arma. Agora, a Operação Força Total continua ainda até o final dessa noite no município de Campo Verde, ou seja, vai ter mais policiamento na rua, realizando blitz, barreiras, assim por diante. Sim, verdade, né. Como a gente disse, a operação, ela visa intensificar as ações da Polícia Militar, né, em especial, procurando aí prender pessoas foragidas da Justiça, né, apreender armas de fogo, drogas, né, e outras situações. Então, nós estamos desenvolvendo algumas ações aqui no nosso município, em especial, os bloqueios policiais, né, onde estão sendo realizadas a abordagem a veículos, motocicletas, né, verificando a questão de licenciamento, possuir CNH e, dentre outras, infrações de trânsito. E, caso seja constatada alguma infração, o condutor é notificado e, se necessário, o veículo é apreendido e encaminhado para a Seretran. Vale ressaltar que essa é uma operação que é para o bem do cidadão, realmente, né, para tirar os ilícitos da rua e evitar que as pessoas tenham, talvez, ali, um assalto, alguma coisa mais grave acontecendo em suas casas, comércios, enfim. Sim, verdade. A Polícia Militar realiza essa operação com essa intenção e também realiza outras operações, sempre com esse intuito, né, de tirar pessoas mal intencionadas das ruas, em especial, armas de fogo, drogas, né, para evitar que o nosso cidadão campoverdense seja vítima de algum crime, né, em especial, o crime de roubo e também o entorpecente aí que alimenta toda uma cadeia de crimes que acontece aqui no nosso município.